Alô turma, bom gostou? E aí é mutiço? É a tropa do Rei Leão de Sombria, não tem jeito né? É a melhor, ha! 15 anos de tradição, é a tropa do Rei Leão, bom gosto tá bonitão No carnaval campeão, turma o caçama atração, eles tem que aturar É Caio, Luizinho, Mago e o Luciano, Julinho e o Caé Olha o bonde passando, a gestão é inteligente, nossa tropa é mais pra frente É turma, bom gosto, demorou fechar com a gente Domingão o bloco é rua, nosso show vai começar, a bom gosto tá na pista Acho bom tu respeitar, de sombria tu me emita Olha esse macacão, casaca, obra de arte, foca aí no Rei Leão Fogos é só porradão, tremendo o mundo inteiro Depois que a turma sair, roda o Rio de Janeiro Lá no centro da cidade, os gringos parou pra ver Falando em língua estrangeira, aqui botamo pra fuder Sou bom gosto até morrer, joga as sombrinhas pro ar Quero ver geral zoando quando fogos estourar Sou turma a bom gosto, de coração 15 anos de história, de amor e dedicação A turma é mídia, é o estouro A turma a bom gosto que vai te botar no bolso Sou turma a bom gosto, de coração 15 anos de história, de amor e dedicação A turma é mídia, é o estouro A turma a bom gosto que vai te botar no bolso É bom gosto, hein? 15 anos de tradição, é a tropa do Rei Leão Bom gosto da bonitão No carnaval campeão Turma caçama atração Eles tem que aturar É cair o Luizinho Mago e o Luciano Julinho e o Caer Olha o bonde passando A gestão é inteligente Nossa tropa é mais pra frente É turma a bom gosto, demorou fechar com a gente Domingão o bloco é rua Nosso show vai começar A bom gosto tá na pista Acho bom tu respeitar De sombra e a turma é mídia Olha esse macacão Casaca obra de arte Foca aí no Rei Leão Fogos é só porradão Tremendo o mundo inteiro Depois que a turma sair Roda o Rio de Janeiro Lá no centro da cidade Os gringos parou pra ver Falando em língua estrangeira Aqui botamos pra fuder Sou bom gosto até morrer Joga as sombrinhas pro ar Quero ver geral zoando quando fogos estourar Sou turma a bom gosto De coração 15 anos de história De amor e dedicação É o bicho A turma é mídia É o estouro A turma a bom gosto Que vai te botar no bolso Sou turma a bom gosto De coração 15 anos de história De amor e dedicação A turma é mídia É o estouro A turma a bom gosto Que vai te botar no bolso É a bom gosto, neguinho É o bicho mané É o bicho De amor É o bicho É o bicho É a bom gosto É o bicho É o bicho